Um homem de 50 anos morreu ao tentar colocar fogo num mato, nos fundos de casa, no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha, aqui na capital. Ele caiu no talude, que estava com fogo alto, e não resistiu às queimaduras. Foi no fundo desta casa que o incêndio ocorreu. Aqui mora uma senhora na faixa dos 60 anos, muito amiga da vítima. O idoso veio ajudar a moradora a queimar um colchão, folhas e palhas. Luiz, vizinho da frente, foi quem ajudou. Escutei a minha vizinha pedindo socorro, dizendo que o amigo estava em chamas. Nós esgotamos sete extintores de seis quilos no local, conseguimos debelar o fogo e tentar um primeiro socorro, mas infelizmente já não havia mais vida no rapaz. Ainda segundo os relatos, assim que o corpo de bombeiros e o SAMU chegaram, o idoso já estava sem vida. Zezinho, como era conhecido, tinha 65 anos e uma certa dificuldade para andar. Ele morava logo no quarteirão da frente e ainda segundo os moradores, passava quase que o dia inteiro na casa da amiga. A suspeita é que assim que colocou o fogo, ele tenha desequilibrado e caído no colchão em chamas. A moradora tentou ajudar, mas infelizmente não conseguiu apagar o fogo que consumiu o corpo da vítima. A perícia da polícia civil esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de BH. Era uma pessoa simples, de 65 anos, sem atividade profissional e vivia de ajuda das pessoas, dos familiares e catador de latinha. E passava os dias assim. E passava os dias assim.